Visto americano. Sabia que o visto pode ser alcançado se você for preparado para a entrevista e que cerca de 75% das pessoas não conseguem o tão sonhado visto americano quando chega até a entrevista e não tem as respostas corretas. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Carteira Extra. Meu nome é Bruno Brito, então nós vamos conversar hoje, bater um papo. Eu vou falar o porquê que muitas pessoas não conseguem o tão desejado, o tão sonhado visto americano para passar aquele passeio, aquelas férias com a família para fazer a tão desejada e sonhada viagem. Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe o seu like. Pessoal, todo o processo é muito importante, mas vamos focar aqui no principal erro das pessoas. É não ir preparada para a entrevista no consulado. Ou seja, as pessoas não têm a resposta certa. Você tem que sair e em mente tudo o que você vai responder. Com certeza, se você não sabe o que vai perguntar, não sabe o que vai responder. E é aí que as pessoas acabam perdendo a oportunidade de conseguir o visto. Para que vocês consigam o visto, realmente, vocês vão precisar de ajuda. Bruno, todo mundo precisa de ajuda para conseguir tirar o visto? Não! Tem muitas pessoas que vão lá, fazem a entrevista, participam sem nenhuma assessoria, sem nenhuma ajuda e conseguem. Isso aí é óbvio, vai conseguir. Mas a maioria, 75% das pessoas, não conseguem. Porque quando eles recebem uma pergunta que eles nem imaginam o que responder, Será realmente que você está preparado para sair em uma viagem? Você já vai colocar aquela dúvida, aquela vírgula ali e o entrevistado vai acabar deixando passar a oportunidade de tirar o visto naquele momento. Sem contar que você vai perder o investimento que está aproximadamente um pouco mais de R$ 900,00 por pessoa para poder participar da entrevista e assim conseguir o visto. Então vamos lá. Pessoal, um exemplo. Só um exemplo. Você é o entrevistado. E eu pergunto. Olá. Você está indo para os Estados Unidos? Você tem algum parente que está indo visitar? Ah, tenho. Eu tenho minha irmã. Ela está lá há cinco anos. Trabalha lá. Já está bem estruturada. Eu estou indo para lá visitar ela. Acabou sua chance aí. Tá? Da forma que você respondeu, você não tem problema nenhum em ter uma irmã, um irmão, um parente que está lá, que está vivendo lá, trabalha lá. Tá? Não tem problema nenhum. Mas a forma com que você respondeu, você vai deixar a entender o quê? Que você está indo para ficar. Que você vai aproveitar a oportunidade que sua irmã, seu irmão, seu parente está lá. E eles vão conseguir um trabalho. Eles vão conseguir para você uma estabilidade que vocês não tinham se não estivessem acompanhados de algum parente. Entendeu? Então, tem certas perguntas que você tem que saber a forma correta como responder. Para você não deixar a subentender que você está indo para ficar. Simplesmente você vai para passar suas férias. Você vai ficar lá 20 dias, 30 dias e você vai retornar para o seu país de origem. Então, a forma com que você vai responder é muito importante. Talvez essa seja a primeira e a última pergunta que ele vai fazer a você. Talvez ele vai ficar te enrolando e ele já sabe que vai te dar um não. Porque você talvez está com a intenção de ir para ficar. Pois você tem um parente que já trabalha, que já tem uma casa, que tem uma estrutura. E que assim é muito mais fácil para você permanecer lá nos Estados Unidos. Você começou a pegar a coisa? Então, assim, você precisa ir preparado. Nós temos aqui excelentes pessoas que sabem quais são as perguntas que vão ser feitas. Sabem qual é a resposta que você tem que dar. E outra, sabia que muitas pessoas não vão preparadas para uma entrevista como essa. Sabem que você deve ir munido de alguns documentos para... Não, você está questionando algo aí que não está compatível com o que eu vivo aqui. Aqui no meu país, eu tenho uma empresa. Eu trabalho aqui há mais de 5 anos. Eu faço as declarações de imposto de renda há muito tempo. Então, minha vida é aqui. Eu vou apenas passear, tirar as férias e volto para o meu país de origem. Pessoal, já falei em um vídeo anterior a esse. Declaração de imposto de renda ajuda muito a quem deseja e conseguiu visto. Eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo onde eu falo a respeito para vocês da importância da declaração de imposto de renda. Às vezes você vai... Só para deixar aqui um parênteses. Às vezes você só tem uma declaração de imposto de renda feito em toda a sua vida. Pô, vamos fazer mais 5 que você tem a possibilidade, tem meios para fazer. E vai sim provar que você tem aqui uma estrutura, você tem um trabalho, você tem bens para você conseguir permanecer e voltar. Então, a declaração de imposto de renda faz total diferença. Enfim, isso aqui só foi um parênteses. Voltando à situação referente à entrevista. Pessoal, quando você vai para uma entrevista preparada, você está convicto das suas respostas. Você também não pode deixar passar um perfil de uma pessoa apreensiva, uma pessoa nervosa perante a entrevista. Você já sabe, né? Quando você está em um papo, uma conversa e você está nervoso, apreensivo, algo não está normal. Concorda? Então, é isso aí. Existe sim, acessor de visto para preparar você até o dia do seu visto, ajudar no preenchimento da documentação toda. Você vai ter uma assessoria onde vai estar ali com você acompanhando, tanto presencialmente, tanto pelo WhatsApp. Como hoje em dia é necessário tirar muitas dúvidas, muitas informações, assessoria. Ela te acompanha ali pelo WhatsApp. Oh, me vem uma dúvida aqui. Pega o WhatsApp ali. Gostaria de saber se me perguntar isso ou aquilo. Ah, você vai resumir isso. Oh, estou com outra dúvida aqui. Eu acabei de vender uma casa. E aí, o que eu faço se me perguntar? Entendeu? Então, nós vamos preparar você para que você possa chegar a 100% e que você não faça parte dos 75% que não conseguem a emissão do visto. Com o nosso auxílio, com a nossa assessoria, você vai preparado e vai participar aí desses 25% que conseguem o visto. E vai fazer a tão sonhada viagem. Ficar com o visto aí há mais de 10 anos, né? Podendo viajar tranquilamente. Isso aí é bom demais. Entendeu? Então, Bruno, como é que eu faço, então, para entrar em contato com vocês? Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o contato de WhatsApp para que nós possamos fazer uma filtragem, saber de qual estado você é, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos direcionar seu atendimento, tá? Nós temos pessoas especializadas para atender a cada tipo de demanda, tá bom? Se você é empresário, se você é médico, se você é um funcionário público, se você é autônomo, se é estudante, todo tipo de pessoa, todo tipo de perfil tem uma pessoa qualificada para aquilo, tá? Então, quer fazer parte? Venha aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários o contato do nosso WhatsApp. Então, tchau, tchau, até logo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.